É isto que eu gostaria de dizer para você, meu irmão, minha irmã, nesta noite. Quando nós temos a certeza de que Jesus é o nosso pastor e de que nada, absolutamente nada pode ou vai nos faltar, nós começamos a enxergar a vida de uma outra maneira, diferente da maneira que a maioria de nós enxergamos. A palavra de Deus de hoje, principalmente a primeira leitura, é uma carta que Paulo escreve a Timóteo, alertando, frisando, mais uma vez assinando que ele é um homem de Deus e por ele ser um homem de Deus, é preciso que ele ensine e recomende estas coisas. Que coisas estas, padre? Como homem de Deus, nesta noite, como sacerdote, como presbítero, padre, pregador, é preciso que eu diga para você nesta noite, meu irmão e minha irmã, exatamente aquilo que muitas vezes você e eu não gostamos de escutar, ouvir. Não queremos ser repreendidos, principalmente no que diz respeito a algo muito pessoal da nossa vida, muito íntimo, como homem de Deus, é preciso que eu ensine a doutrina da igreja, o evangelho, não as doutrinas estranhas, que discorda das palavras salutares de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa interessante, na primeira leitura e no salmo, nós vamos escutar, quando lemos aqui por diversas vezes, sobre a questão da riqueza. nós que buscamos nesta terra, ficarmos cada vez mais possuídos de bens, de riquezas materiais, nos esquecendo do essencial, nos esquecendo que a maior riqueza é você ter uma vida íntima com Jesus Cristo, que faz toda a diferença, afinal de contas, quando eu tenho uma vida íntima com Jesus Cristo, eu sou o homem mais rico, eu sou a mulher mais rica, porque tudo posso naquele que me fortalece. Eu gosto daquela frase bem popular, que você já conhece, eu não sou o dono do mundo, mas eu sou o filho do dono. Se você é filho do dono, você é um homem rico, você é uma mulher rica, não dos bens, não do dinheiro, não da matéria que passa, que acaba, mas daquilo que nem o cupim e nem a traça corrói, nos diz a palavra, é preciso ser rico de Deus, é preciso se enriquecer da palavra de Deus, esta palavra salutar, esta é a palavra que Paulo utiliza, as palavras salutares, é preciso que eu e você, meus irmãos, deixemos de ser obcecado pelo orgulho, pela ignorância, porque quando nós somos obcecados pelo orgulho, pela ignorância, diz a palavra, é daí que nascem as invejas, as contendas, os insultos, as suspeitas. Sem dúvida, diz a palavra, a grande fonte de lucro, é a piedade, mas acompanhada do espírito do desprendimento. que coisa espetacular, meu Deus, preste atenção nisso, porque, porque nada, nada trouxemos ao mundo, e se nada trouxemos, tampouco, nada poderemos levar, eu gosto muito de ir aos velórios, aliás, tem um tempo que eu não tenho ido, é um dos lugares que eu mais gosto de exercer meu ministério, porque quando eu chego nos velórios, a primeira coisa que me vem na cabeça, quando eu me deparo com uma pessoa deitada no caixão, seja ela de qual raça, qual cor, qual idade, a primeira coisa que me vem na cabeça, quando eu chego, meu Deus, um dia, eu também estarei deitado sobre esse caixão. E o pior, no caixão não tem gaveta, você não leva joia, você não leva dinheiro, você não leva cartão de crédito, você não leva o seu carro, você não leva a sua casa, vai ficar tudo, a única coisa que você leva é uma peça de roupa, e olhe lá, e olhe lá, diz a palavra que nós viemos do pó e nós vamos voltar para o pó, então quando você vai ver o velório, é bom que você reflita sobre isso, eu e você não somos nada, somos muito e somos ricos se estivermos diante de Deus. É por isso que a gente sempre canta aqui, o que é que eu sou sem Jesus? Nada, 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 sem Jesus o que é que eu sou? E se nós somos com Jesus, sem Jesus nós não somos nada? Por outro lado, com Jesus nós somos tudo, tudo, tudo com Jesus, não é isso? Tudo, tudo, tudo com Jesus, palma na mão, vamos lá, tudo, tudo eu posso com Jesus, tudo, 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 tudo em nome, tudo, tudo em nome, hoje eu posso, hoje eu posso, hoje eu posso tudo com Jesus, é isso, que você precisa se conscientizar meu irmão, eu e você precisamos dessa consciência, com Jesus, com Jesus nós podemos tudo, eu já disse para vocês, várias vezes no vem com fé, talvez mais de duas ou três vezes, tem pessoas que são tão pobres, mas tão pobres que só tem dinheiro, tem dinheiro, olha só o que que vai falar Paulo nesta carta que ele escreve a Timóteo, fique satisfeito com o alimento, com o vestuário, os que desejam enriquecer sempre caem em tentações e armadilhas, em muitos desejos loucos e perniciosos, esses muitos homens se afundam na perdição e na ruína, porquê? porque a raiz de todos os males é a cobiça do dinheiro, a raiz de todos os males é a cobiça do dinheiro, aonde entra a desgraça do dinheiro, entra o mal, por causa do dinheiro você rouba, por causa do dinheiro você mata, por causa do dinheiro você mente, por causa do dinheiro você briga, por causa do dinheiro você se separa, por causa do dinheiro você faz tanta confusão, meu Deus, Deus, até quando meu irmão, você vai ficar pensando, só porque você é poderoso ou poderosa, só porque você tem uma conta bancária gorda, só porque você é um empresário, só porque você é um fazendeiro, só porque você é famoso ou famosa, você pode tudo, você não pode nada, o dinheiro compra uma bela fazenda, uma bela mansão, um belo apartamento, mas ele não te dá um lar, quantas pessoas que moram numa mansão, num apartamento grande, numa fazenda, mas vivem na solidão, não tem o lar, não tem família, não tem amigos, aliás, na maioria das vezes é assim, porque quem tem dinheiro tem medo até de ter amigos, tem medo até de casar, tem medo até das pessoas se aproximarem, o dinheiro, ele compra uma belíssima cama, mas não te dá o sono não, quantas pessoas que trabalham o dia todo, e no final da noite precisa tomar 12 gotinhas de Rivotril para dormir, vocês estão rindo, vocês estão rindo, porque vocês tem na bolsa de vocês, a gotinha, é, trabalha o dia todo, tem uma casa maravilhosa, mora numa mansão, mas tem que tomar as gotinhas de amor, como diz o Paulinho, para dormir, claro que existem as exceções, é evidente, tem pessoas que precisam, é o médico que disse, é uma situação clínica, não estou dizendo que você não precisa usar, mas na maioria das vezes, o problema está aqui, aqui, e aqui, falta de paz, falta de Deus, o dinheiro, compra todos os remédios, mas não te dá saúde, esses dias, jantando com alguns amigos, um deles disse assim, com tanto prazer, eu passei mal, eu fui para o Einstein, tem pessoas que diz, com tanto prazer, eu tenho um plano de saúde do Einstein, do Sírio-Libanês, do melhor hospital de São Paulo, do Brasil, dos melhores médicos, eu prefiro não ter nenhum centavo, mas ter saúde, para não precisar do Albert Einstein, nem do Sírio-Libanês, melhor seria, se nós pudéssemos usar o dinheiro, para ir para um hotel fazenda, para um resort, aí sim, como aconteceu esses dias, que eu fui lá no hotel fazenda, em Gaspar, eu nunca vi tanta véia, por metro quadrado, na minha vida, elas ficaram lá, cinco dias, pagaram lá, uma fortuna, para ficar, depois teve o show, nosso, na segunda-feira, eu dizia para elas, gastem mesmo, porque vocês vão morrer, e vão deixar tudo, aí para os outros, gastem com vocês, curtam a vida, aproveitem, venham para cá, toda quarta-feira, venham para cá, toda quarta-sexta-feira, para a missa, não se preocupe com isso não, sabe porquê, porque amanhã, você vai morrer, e não vai demorar muito, não vai, então aproveita, o dinheiro compra todos os remédios, mas não te dá saúde, eu cansei de dizer a vocês, e mais uma vez, eu repito, o homem mais rico do mundo, a mulher mais rica do mundo, é o homem e a mulher, que tem Deus, família, amigos e saúde, o resto, a gente corre atrás, diz a palavra, que nós vamos deixar tudo, e nós precisamos fugir, destas coisas perversas, procurar a justiça, a piedade, a fé, o amor, a firmeza, a mansidão, combater o bom combate, vem a câmera aqui, por favor, isso eu gostaria de mostrar, diretamente na palavra, combater o bom combate, e olha aqui, conquistar a vida eterna, pode aplaudir essa palavra, conquista a vida eterna, por que que eu estou dizendo isso, aliás, eu não, Paulo, que escreve uma carta para Timóteo, conquista a vida eterna, eu estou dizendo isso para mim, para você, meu irmão, sabe por quê? porque a maior conquista de um ser humano, a maior conquista de um homem e de uma mulher, é viver o céu aqui na terra, e o céu na vida eterna, esta é a maior conquista, esta é a maior herança, antes de vir para cá, até por isso que cheguei bem em cima da hora, eu fui visitar uma comunidade de freiras, em Mogi das Cruzes, eu recebi uma mensagem, que uma das irmãs, está voltando para a Espanha, depois de 35 anos no Brasil, e esta irmã, me viu crescer, desde criança, depois de 35 anos de missão, aqui no Brasil, ela volta para a sua terra natal, para a Espanha, para fazer um tratamento médico, e vinha na estrada pensando, meu Deus, como a vida passa rápido, eu tenho já 10 anos de padre, parece que eu fui ordenado ontem, aquela irmã, que me conheceu, há 35 anos atrás, quando ela chegou no Brasil, eu tinha acabado de nascer, ela e outras irmãs, que já foram, que voltaram para a Itália, para a Espanha, que já morreram, pessoas que fizeram parte da minha vida, e da minha história, eu estou até preocupado, toda semana está morrendo um, morrendo o outro, eu olhei no espelho esses dias, falei, meu Deus, será que está chegando a minha hora? Ainda não, meu irmão, tudo passa, esta vida passa, e nesta vida, só vale a pena, se você viver, por causa de Jesus Cristo, por Ele, com Ele, porque por causa de Jesus Cristo, e com Jesus Cristo, você é um homem diferente, você é uma mulher diferente, você tem as conquistas diferentes, é claro que Deus, não te quer na miséria, na pobreza, não, é claro que Ele, nos quer homens e mulheres, felizes, realizados, mas Ele também, nos quer homens e mulheres, felizes e realizados, na tua presença, na presença do Altíssimo, que nos mostra exatamente, qual é o caminho, que nos dá exatamente, a receita, da felicidade, do amor, da esperança, da fé, da paz, da realização, com Deus, olha o que diz o Salmo de hoje, 48, quando nós temos, a presença, deste Deus maravilhoso, por que temer, os dias maus, e infelizes, por que temer, os que confiam, nas riquezas, e se gloriam, na abundância, de seus bens, por que tem gente, que acha, que tendo dinheiro, sucesso, e poder, pode comandar, a nossa vida, pode determinar, aquilo que eu, ou você, podemos, ou não podemos, eu sempre fui, muito abusado, talvez seja, esse um dos meus, maiores defeitos, não permitir, que ninguém, me comande, quem me comanda, é Jesus Cristo, é Ele, que me comanda, é Ele, que me comanda, na pessoa, do meu Bispo, que é a autoridade, da igreja, a quem eu, devo obediência, e que nunca, me desrespeitou, que sempre, me disse, o seguinte, Padre Alessandro, o caminho é esse, vai por Ele, e graças a Deus, sempre, obedeci, e sempre, deu certo, quando na verdade, as vezes, que nós, desobedecemos, a voz de Deus, o resultado, é sempre, o pior, dos piores, por favor, câmera, corre aqui, porque esta aqui, é fantástica, é, para de filmar, essas velhas, lá em cima, se não dá audiência, a audiência, é a palavra de Deus, é, dependendo da velha, que você filma, o povo muda até de canal, é, ninguém, olha isso aqui, é muito forte, ninguém, se livra, de sua morte, por dinheiro, você já viu, alguém, falar assim, eu não morri, porque eu tenho dinheiro, não, se dinheiro, fosse tudo, rico, não morria, ué, se o dinheiro, é tudo, porque que todo mundo, muitos, que entram lá, no Albert Einstein, saem mortos, eu já acompanhei, muitos lá, seja, no hospital, público, seja, no hospital, mais chique, aqui em São Paulo, e em outros lugares, eu já visitei, e já vi saindo, gente morta de lá, porque o dinheiro, não compra tudo, o poder, não compra tudo, a riqueza, os bens materiais, não compra tudo, aliás, você pode até, comprar por um tempo, chega uma hora, que você não compra mais, por exemplo, com muito dinheiro, você pode fazer, plástica, e vai fazendo, plástica, e vai esticando, e vai esticando, depois dos 90, não dá para esticar, mais nada, você vai ficar, esticado no caixão, porque o seu dinheiro, não pode, te livrar, da sua morte, está aqui inscrito, salmo 48, e nem a Deus, corre aqui câmera, cadê ele, não foge não, vem aqui, é, a melhor parte, você foi embora, você está com medo, porque a palavra, está sempre para você, está vendo, vem aqui, ninguém, ninguém se livra, de sua morte, por dinheiro, e nem a Deus, pode pagar, o seu resgate, não adianta, você, pagar o melhor, dízimo, da sua igreja, não adianta, você ser o sócio, que mais, paga, ou ajuda, não adianta, você chegar, no final do ano, e dar um monte, de cesta básica, para os pobres, não adianta, você ficar, dando esmolas, nas esquinas, a isenção, da própria morte, não tem preço, não há riqueza, que a possa adquirir, nem dar ao homem, uma vida sem limites, e garantir-lhe, uma existência, imortal, pode aplaudir, essa palavra, que coisa fantástica, eu fui fazer, um velório, em, Niterói, Rio de Janeiro, eu acho, que também, já disse isso, para vocês, na entrada, do cemitério, tem uma placa, enorme, escrita, é aqui, que todos, os homens, se encontram, é lá, rico, pobre, branco, negro, novo, velho, casado, solteiro, e assim, sucessivamente, será, que depois, de eu ter dito, tudo isso, para você, nesta noite, você não vai mudar, de vida, meu irmão, será, que ainda, você vai continuar, apegado, as coisas, aos seus bens, materiais, as coisas, terrenas, que passam, será, que você, ainda, não colocou, na sua mente, no seu coração, que há, uma palavra, fantástica, que diz, buscai primeiro, o reino de Deus, e a sua justiça, e tudo mais, vos será, acrescentado, o dia, que você, colocar Jesus Cristo, como, meta, o dia, que Jesus Cristo, for, primeiro, o dia, que Jesus Cristo, for, a razão, da sua vida, do seu relacionamento, do seu casamento, do seu trabalho, da sua vida, tudo mais, nos será, acrescentado, é verdade, que quando, você, tem a presença, de Deus, nada, pode, faltar, quando, você, busca, primeiro, o reino, de Deus, quando, você, presta atenção, na boa nova, anunciada, por Jesus Cristo, é o evangelho, de hoje, que diz, que Jesus, andava, por todas as cidades, e os povoados, pregando, e anunciando, a boa nova, do reino de Deus, quando, você, tem a certeza, de que, o seu coração, está 100% aberto, para isso, para escutar, a boa nova, tudo, é diferente, eu, me canso, sim, mas, por causa, de Jesus Cristo, é diferente, quantas, e quantas, vezes, que eu, venho aqui, e, no meio, do caminho, eu, não tive, nem vontade, de vir, cansado, cansado, fisicamente, sem banho, sem comida, sem sono, mas, quando, eu, penso, que, é por causa, de Jesus Cristo, é bom, quando, está em casa, e, tudo, que, você, faz, é por causa, de Jesus Cristo, é bom, quando, faz, um churrasquinho, em casa, com os amigos, e, toma, uma cervejinha, quando, você, faz, uma festa, quando, você, promove, uma situação, aonde, você, vai, se alegrar, com a sua família, com os amigos, tudo, tem que, terminar, com Jesus Cristo, se, termina, com Jesus Cristo, é bom, você, você, até, fazer, a festa, mas, no final, da festa, tem, que, ter, Jesus Cristo, você, pode, ter, até, amigos, mas, bom, mesmo, é, você, ter, amigos, que, são, amigos, de, Jesus Cristo, Cristo, você, até, cantar, tocar, se, alegrar, e, fazer, uma, boa, roda, de, viola, que, a gente, sempre, faz, aqui, toda, quarta-feira, mas, quando, se, faz, com, Jesus Cristo, é, diferente, até, quando, meu irmão, você, vai, continuar, fazendo, as, coisas, sem, Jesus Cristo, até, quando, meu irmão, minha irmã, você, vai, continuar, quebrando, sua, cara, dando, murro, em, ponta, de, faca, como, a gente, diz, até, quando, até, quando, você, chegar, uma, certa, idade, e, aí, se, conscientizar, e, para, atrás, e, dizer, quanto, tempo, perdido, da, minha, vida, não, ainda, ainda, dá, aproveite, porque, a, notícia, boa, que, eu, para, vocês, é, esta, eis, que, faço, nova, todas, as, coisas, quero, uma, novidade, hoje, curvia, tua, cabeça, fecha, os, teus, olhos, põe, a mão, no teu coração, e, deixe, esta, novidade, de, deus, transformar, a tua, vida, hoje, meu, senhor, e, meu, Deus, maravilhoso, e, eterno, pai, diante, da, tua, presença, jesus, nós, queremos, te, agradecer, por, tantas, coisas, maravilhosas, o senhor, tem, nos, concedido, e, sobretudo, te, agradecer, pela, palavra, de, hoje, as, tuas, palavras, que, são, salutares, as, tuas, palavras, que, faz, acreditar, que, tudo, vale, a, pena, quando, estamos, na, tua, presença, jesus, e, quando, o senhor, está, comigo, quando, o senhor, está, contigo, obrigado, jesus, porque, nesta, noite, de, hoje, o senhor, abriu, os, nossos, ouvidos, e, os, nossos, corações, para, entender, que, a, maior, riqueza, e, que, o, bem, de, todos, os, bens, chama-se, jesus, cristo, com, ele, eu, tudo, posso, contigo, jesus, nós, podemos, tudo, pois, tudo, posso, naquele, que, me, fortalece, e, o, que, é, impossível, para, os, homens, é, para, Deus, obrigado, jesus, porque, hoje, nos, conscientizamos, de, que, tudo, passa, a, beleza, passa, a, riqueza, passa, a, pobreza, passa, a, vida, passa, mas, o, senhor, não, passa, céus, e, terras, passarão, mas, as, as, minhas, palavras, não, passarão, obrigado, jesus, por, cada, pessoa, que, aqui, se, encontra, obrigado, jesus, por, cada, telespectador, por, cada, sócio, e, novo, sócio, hoje, obrigado, jesus, por, fazer, entender, que, que, riquezas, de, que, a, riqueza, de, todas, as, riquezas, tem, um, nome, e, este, nome, é, jesus, de, néssara, em, nome, do, pai, e, do, filho, e, do, espírito, santo, almas, pra, jesus, cristo, riqueza,